o meu bando pulando dos tantos solares tomando toda a sociedade eu sou o cara mas que futebol virou de bares em bares meu nome não saiu e chegou aqui lá na sua a pegou nenhuma né pode ter pego de x2 mas não pegou nenhum na hora que ele ia dar o quezinho cancelem antes a animação do que da riven é esse cara que não sabe ficar mesmo com uma força esmagadora eu tenho minhas ordens eu não dano é dano a gente tem o cara só flechou tá tão engraçado hoje seu filho de uma puta eu não eu não eu não eu não eu não É isso aí, gente. Vão se arrepender por se opor em mim. Vai não, fião, vai ser tão fácil assim não. Filha da mãe. Por que tanta violência, rapaz? Fique alerta. Ah, velho, o que o moleque tá fazendo aqui no bot? O moleque tá level 12, velho. Meu Deus do céu. Ah, velho. Ah. Caralho, velho. Mano, mano. Mano. Ione. Puta. Amor. Deus. Pelo amor de Deus. Manda ele a puta que o pariu. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Tome uma força esmagadora. Tome uma força esmagadora. Tome uma força esmagadora. Pelo amor de Deus. Amor de Deus. E aí? Esperamos a perfeitação. O sugesto prevalecerá Dane, dane A live Ai, pelo menos não cumpido, velho O Mogani tem que acertar um P também, né? Não começa nenhum! Despegue a verdadeira força! A força, Timon! Ah, meu rapido! Eu tenho que ir! 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 Eu tenho que ir!